Olá, sou Fernando Bartoloni. No vídeo anterior falamos sobre alguns aspectos gerais da reatividade de aldeídos e cetonas em reações de adição. Neste vídeo veremos como tais compostos carbonílicos se comportam na presença de água, álcoois e aminas como nucleófilos. Na presença de água é sabido que aldeídos e cetonas reagem por adição para formar hidratos. Um exemplo bem conhecido disso é do formaldeído, que em água é convertido a metanodiol. Evidência significativa de que essa reação ocorre pode ser obtida por ressonância magnética nuclear de carbono-13. Para um carbono carbonílico é esperado que um sinal entre 150 e 200 partes por milhão seja obtido no espectro, característico dessa função orgânica. Contudo, experimentalmente, o que é observado é um sinal em 83 ppm. Tal sinal corresponde a um carbono sp3 ligado a dois oxigênios. Os dois oxigênios são eletronegativos o suficiente para desblindar o carbono em questão, mas não tanto quanto em uma carbonila. Somente o sinal em 83 ppm é observado no espectro, indicando que esse equilíbrio está bem deslocado para a formação do hidrato. Contudo, não é porque um composto é carbonílico que em água ele é capaz de formar seu respectivo hidrato favoravelmente. Com os cetonas, por exemplo, esse equilíbrio está longe de estar deslocado ao produto. Na verdade, isso depende muito da estrutura do aldeído ou cetona. De maneira geral, o equilíbrio permanece deslocado aos reagentes e não ao hidrato. Podemos verificar isso quantitativamente olhando o valor da constante de equilíbrio associada. Faremos isso para uma série de compostos carbonílicos. O equilíbrio está pouco deslocado para a formação do hidrato com acetona. Com acetaldeído em água, praticamente metade das moléculas está na forma cetônica e metade como hidrato, visto a constante de equilíbrio próxima de 1. E com o formaldeído, como já mencionado, o hidrato é formado favoravelmente. O equilíbrio pode ser deslocado para a formação do hidrato mesmo com cetonas, se em sua estrutura houver grupos sacadores de elétron. Tais grupos aumentam a eletrodeficiência do carbono carbonílico, facilitando a formação do hidrato. Espectroscopicamente, podemos observar que para cloral, na presença de água, seu espectro de absorção no infravermelho mostra sinal característico de grupo hidroxila, em 3400 centímetros a menos 1, respectivo ao estiramento da ligação sigma-oxigênio-hidrogênio. Após aquecimento e eliminação de água, a análise por espectroscopia no infravermelho mostra que, agora, o sinal para grupo hidroxila desapareceu. Além disso, há um sinal em 1770 centímetros a menos 1, característico do grupo funcional carbonila. Essa evidência espectroscópica é muito importante, pois reforça a premissa de que aldeídos e cetonas formam hidratos quando dá presença de água. O mecanismo de reação, quando não há ácido ou base presentes, depende de água como nucleófilo. Água faz a adição à carbonila para a formação do intermediário tetraedral zoiteriônico. Após etapas de desprotonação e protonação, chegamos ao hidrato como produto final. Visto que água é um nucleófilo ruim, essa reação é bem lenta. Podemos catalisar a formação de hidratos empregando catálise básica. No caso, o catalisador poderia ser alguma fonte inorgânica ou orgânica de hidróxido, como hidróxido de sódio ou hidróxido de tetrabutil amônio. O ânion hidróxido serve como nucleófilo forte, levando ao intermediário tetraedral aniônico. Este intermediário, então, desprotona uma molécula de água, levando ao produto e reformando a espécie catalisadora. Também é possível se aumentar a velocidade da reação por catálise ácida. Dessa vez, a adição de um ácido forte ao meio leva à protonação do oxigênio carbonílico, tornando a carbonila mais eletrofílica. A protonação ocorre se empregando um par de elétrons não ligante do oxigênio carbonílico. Agora, mesmo água sendo um nucleófilo ruim, ela ataca rapidamente o carbono carbonílico. O intermediário oxônio formado perde um próton na última etapa, formando o hidrato e reformando o catalisador. Vamos comparar a formação de hidratos nos diferentes meios, neutro, básico e ácido. Independentemente do meio, o mesmo produto de reação é obtido. A formação de ao menos um intermediário tetraedral ocorre em todos. O aumento da velocidade pode acontecer se um nucleófilo melhor for empregado. Alternativamente, podemos aumentar a eletrofilicidade da carbonila. Apesar de serem estratégias de catálise diferentes, o que importa é que todas levam ao mesmo produto. Em seguida, vamos trocar o nucleófilo. Ao invés de água, usaremos álcoois. Quando um álcool é adicionado a uma carbonila de aldeído ou cetona, o produto de reação é chamado de M-acetal. M-acetal também é o nome usado para a reação específica com um aldeído. E se a transformação ocorrer com cetonas, podemos usar o nome específico de M-cetal. M-acetal, de forma genérica ou específica para aldeídos, e M-cetal, específica para cetonas. Vejamos um exemplo. A adição de etanol a acetaldeído forma um éter, um etoxietanol, representado aqui como estrutura em linha. Vamos representá-lo de outra forma para facilitar a visualização do mecanismo. Como esperado, etanol faz um ataque nucleofílico à carbonila na etapa de adição, levando a um intermediário zoeterionico. Após redistribuição de prótons, é formado o produto M-acetal. M-acetais e M-cetais são gerados pela adição de um equivalente de álcool a uma carbonila. Se houver excesso de álcool, por exemplo, se ele for o próprio solvente do meio, e se houver catalisador ácido, a reação vai além do M-acetal. Nessas condições, é formado o acetal. Existem dois tipos de acetais. Acetal pode ser especificamente aquele obtido pela adição de dois equivalentes de álcool a um aldeído. E cetal é o nome dado quando partimos de uma cetona. M-acetais não podem ser isolados no meio de reação. Se tentamos remover o solvente, por exemplo, por destilação ou evaporação, o equilíbrio é deslocado de volta para os reagentes. Por outro lado, acetais podem ser isolados após neutralização do meio ácido. Isso os torna grupos protetores valiosos em síntese orgânica. Antes de falarmos sobre grupos de proteção, vejamos um exemplo de formação de acetal. Partindo-se de acetaldeído, com o etanol em meio ácido, podemos obter 1,1 de etóxi etano, representado assim ou assim. O mecanismo é longo. Partindo do aldeído, protonamos a carbonila. Etanol age como um nucleófilo, formando um intermediário tetrahedral. Reformando o próton catalisador, chegamos ao M-acetal. Este M-acetal serve como intermediário de reação, não isolado. Ele é protonado e a eliminação de uma molécula de água como grupo de partida leva a um sistema de hibridização sp2 com carga positiva, formalmente, no oxigênio. Notemos que não é possível se eliminar a carga positiva perdendo um próton, pois não há próton disponível para tal. Contudo, essa carbonila é extremamente eletrofílica. Visto que há etanol em abundância, uma nova adição leva a mais um intermediário tetrahedral. Com a desprotonação, reformamos o catalisador e chegamos, finalmente, ao acetal. Essa sequência mecanística envolve uma adição de álcool, seguida de uma eliminação de água e mais uma adição de álcool. Por isso, dizemos que esse mecanismo de formação de acetais é um mecanismo de adição, eliminação, adição. Acetais podem ser empregados como grupos protetores de carbonilas, de aldeídos e cetonas. Um reagente bem comum empregado para tal é etilenoglicol. Partindo de acetaldeído, por exemplo, etilenoglicol forma um acetal cíclico com 73% de rendimento. É esse grupo cíclico que protege carbonilas do ataque de outros nucleófilos. Vejamos um exemplo prático disso. Partindo de 3-iodopropanaldeído, digamos que queremos alquilar a posição beta desse aldeído. Uma ideia seria usar um composto de organolítio. Por uma SN2, este levaria ao produto de reação, assim como iodeto de lítio, como subproduto. Essa é a rota esperada ou desejada. Mas, na realidade, o que se observa é a adição do reagente de organolítio à carbonila do aldeído. E agora? Não poderemos obter o produto que desejamos? É claro que a química orgânica vem com uma solução. Podemos, primeiro, proteger o aldeído com etilenoglicol. Em seguida, fazemos a SN2 com um composto organometálico. E, ao final, hidrolisamos o acetal cíclico de volta ao aldeído usando água e meio ácido. Infelizmente, não há como fazer a transformação diretamente. A solução pode ser longa, mas dependendo do valor agregado do produto que pretende se sintetizar, o caminho longo é recompensador. Além de acetais, compostos de bisulfito também podem ser empregados como grupos protetores de aldeídos. Essa é uma reação reversível, mediante adição de ácido. O produto obtido, um sal de sulfonato de sódio, pode ser cristalizado. Isso permite a purificação de aldeídos naturalmente líquidos por recristalização, após proteção com bisulfito. Muitos aldeídos naturais foram isolados dessa forma, reagindo-os com bisulfito, se recristalizando e purificando o sal obtido e, depois, hidrolisando-o para recuperar o aldeído original. O mecanismo segue a mesma sequência que vimos até agora, adição do nucleófilo, seguida da redistribuição dos prótons. A única diferença é que, neste caso, o nucleófilo é um nucleófilo baseado em enxofre. Enfim, iremos falar da reação de carbonilas de aldeídos e cetonas com nucleófilos contendo nitrogênio. Quando empregamos aminas primárias, são obtidas iminas. Adivinha só? A adição do nucleófilo leva a um intermediário zoiteriônico. A perda e ganho de próton leva a um M-aminal. O M-aminal é um composto análogo a M-acetais, mas contendo nitrogênio. O M-aminal não pode ser isolado. Sua protonação é seguida pela saída de uma molécula de água, levando a um cátion imínio. O cátion imínio é um intermediário muito importante em diversas transformações biológicas. Sua desprotonação leva, finalmente, à imina desejada. O mecanismo de formação de iminas é parecido com o de acetais, sendo que ele possui etapas de adição à carbonila, eliminação de água e, como única diferença, desprotonação do nitrogênio. Este é um mecanismo de adição, eliminação, desprotonação. Iminas são muito susceptíveis à hidrólise. Logo, seu isolamento é possível apenas em alguns casos. Elas, geralmente, servem apenas como intermediários não isoláveis em síntese. Contudo, é possível obter e estabilizar a imina se fizermos a remoção contínua da água gerada como produto. Por exemplo, a imina obtida a partir de acetona e ciclexioamina pode ser isolada com 95% de rendimento devido à remoção de água. Isso funciona apenas quando quantidades catalíticas de ácido são empregadas. Do contrário, muito ácido implicaria na protonação em larga escala da amina primária, que possui propriedades básicas, reduzindo a quantidade efetiva de nucleófilo disponível. Por fim, quando, ao invés de aminas primárias, são usadas aminas secundárias, são obtidas enaminas. Notemos que a dupla ligação não envolve mais o nitrogênio, mas está entre dois carbonos. Estes dois carbonos antes eram o carbono carbonílico e um carbono alfa. Enaminas são estáveis, podendo ser facilmente isoladas em síntese. A insaturação obtida entre carbonos aparece devido à ausência de próton que possa ser removido, como veremos a seguir. O mecanismo de formação de enaminas também passa por um hemiaminal, usando exatamente o mesmo mecanismo empregado diversas vezes até agora. A partir do hemiaminal, este é protonado para eliminar uma molécula de água. Como dito anteriormente, esse cátion imínio não possui prótons para serem removidos do nitrogênio, mas ele possui prótons disponíveis no carbono alfa em relação ao carbono sp2. Com a desprotonação do hidrogênio alfa obtemos a enamina. Portanto, a formação de enaminas é um mecanismo de adição, eliminação, desprotonação de hidrogênio alfa. Como podemos resumir a reatividade de carbonilas de aldeídos e cetonas frente a nucleófilos de oxigênio e nitrogênio? Vimos que podem ser formados hidratos, hemiacetais e acetais, compostos de bisulfito e iminas e enaminas. E, independentemente do composto estudado, os mecanismos envolvidos são todos variações sobre o mesmo tema. Sempre, de alguma forma, teremos um nucleófilo sendo adicionado a uma carbonila no que seria a etapa determinante de velocidade daquela transformação. E se ao invés de aldeídos e cetonas forem carbonilas de ésteres, amidas e ácidos carboxílicos? Também dá na mesma? Bom, isso é assunto para um outro vídeo. Até logo!